Sentes que a tua vida tem sido um tédio nos últimos meses? Que não há assim nada de emocionante a acontecer? Que não tens conhecido novas pessoas? Desentediado, apático, preso no dia-a-dia? Queres um bocadinho de emoção, de adrenalina, de novidade? Li este livro porque... Te garanto que adrenalina não vai faltar. Os Fantasmas da Mente, do Paul Trumbly, foi vencedor do prémio Bram Stoker há uns anos atrás. O Stephen King disse que assustou-se verdadeiramente com este livro e que não se assusta com facilidade. Então o Stephen King, ele próprio é o rei do terror, ele próprio já é assustador por si só. E eu lembro-me que quando este livro saiu há uns anos, eu quis muito, muito ler, fiquei muito curiosa, mas a minha curiosidade não foi grande o suficiente para que eu não borrasse a cueca e acabei por me acobardar e pensar, ah sim, está bem, eu depois leio. Nunca li, cheia de medo. E 2023 foi, é e vai ser o ano de nós abraçarmos os nossos medos. Eu pelo menos tenho tido esse objetivo e tenho conseguido cumpri-lo. E pensei, pá, eu já quero ler este livro há imenso tempo. É desta. E li, borrei a cueca. Borrei. Eu literalmente assustei-me. Eu estava tipo a ler assim, a olhar para todo lado, boi assustada, mas ao mesmo tempo não me arrependo nada, nada, nada de o ter lido, é um livro muito, muito bem escrito, viciante. Nós, desde a primeira página, nós não o conseguimos largar. Eu li-o num dia e isto ainda tem algumas páginas, tipo, tem 300 páginas, portanto, ele também não é assim tão pequeno. Di-me vidrada nesta história. Nós vamos acompanhar uma protagonista de 23 anos, Meredith. Ela está, basicamente, a vender uma história a uma jornalista, a uma escritora, que vai falar sobre aquilo que aconteceu 15 anos antes no seio da sua família. O livro é interessante porque nós vamos acompanhar diferentes momentos com diferentes condições para o leitor. Vamos acompanhar esta conversa em que, através da conversa com a jornalista, nós vamos entender o que aconteceu 15 anos antes. Mas, ao mesmo tempo, ela escreve num blog, faz crítica cinematográfica, a um documentário sobre a própria família. E é, basicamente, uma forma dela lidar com todo o trauma associado ao que aconteceu 15 anos antes. E o que é que aconteceu 15 anos antes? A irmã mais velha dela, ainda ela era uma miudinha, foi diagnosticada com esquizofrenia, portanto, uma doença mental muito complicada, que tem muito que se lhe diga. Pode envolver surtos psicóticos e etc. A irmã dela começa a agir de forma boeda estranha, superassustadora, a fazer cenas de tipo deixar de tomar banho, a isolar-se, falar coisas superassustadoras. Começa a assustar, literalmente, a masturbar-se à frente da irmã, na cama dos pais. Assim, comportamentos mesmo desconfortáveis, assustadores, perturbadores. E então chega a um ponto em que, apesar desta miúda estar a ser acompanhada por um psiquiatra, os pais estão tão, tão desesperados que entram em contato com o padre. O contexto familiar da família aqui também é importante, porque o pai dela está desempregado, eles estão prestes a perder a casa, então estão assim num contexto financeiro muito, muito difícil, para além de tudo que têm que lidar com a Marjorie, com a miúda, com a irmã mais velha. O que acaba por acontecer é que este padre, de alguma forma, convence-os a venderem a história desta possessão, porque convence-os que ela está possuída por um demónio, a um canal de televisão que quer adaptar a história desta família a uma espécie de série barra documentário, em que têm atores a interpretar esta família, mas ao mesmo tempo têm os relatos desta família de diferentes momentos e acontecimentos e episódios da Marjorie possuída. No dia em que eles decidem filmar o exorcismo da Marjorie, acontece uma tragédia que vai mudar para sempre a vida desta família, e ao longo de todo o livro há muito daquilo, pelo menos para mim, o sentimento que houve foi que ok, mas há de facto aqui a presença de algo sobrenatural ou é simplesmente a miúda que é esquizofrénica e é doente mental e está num contexto muito difícil, tipo, o que é que se passa? Só que isto ao longo do livro foi muito creepy e no fim do livro o final é tão, tão trágico, tão, tão creepy, tão, tão perturbador, tão traumático que já nem sequer interessa se é doença mental, se é possessão, ou seja, durante todo o livro é muito, o livro é tenso e é assustador porque nós estamos sempre na dúvida de o que é que é verdade, mas depois o fim do livro é mesmo tão perturbador que é indiferente o que é que é, tipo, é indiferente se ela está a fingir, é indiferente se ela é esquizofrénica, é indiferente se ela tem realmente o diabo dentro dela, porque o que acontece é simplesmente catastrófico, é mesmo trágico, é perturbador, é horrível. Eu gostei muito, muito, muito da escrita do autor. Ele faz muitas comparações ao exorcismo, ao clássico, na parte em que a nossa protagonista faz aquele blog, o que também é um bocado creepy, esta personagem é muito creepy, também a irmã, não é? Tipo, a sobrevivente. Ela está tão dentro dos acontecimentos de quando a família gravou a série e quando tudo aconteceu, que ela revê a série milhentas vezes e depois já cria um blog anónimo, na net, para fazer a crítica à série. E então ela é muito crítica, diz que aquilo é tudo uma farsa, que é uma espécie de imitação barata do exorcismo, do exorcista, o clássico. E eu achei isso muito interessante, porque de facto há muitas coisas neste livro que fazem lembrar o exorcista e se alguém já a leu ou ouviu o filme, sabe o atorrizador que é. Pronto, este livro passa mesmo uma vibe muito, muito semelhante ao exorcista. Portanto, se estejam preparados, vale muito, muito a pena. Está maravilhosamente bem escrito, leiam. E se já leram, digam-me aqui em baixo se gostaram tanto quanto eu. Beijinhos e até para a semana. Mua!